Chegou o Escoço 6A Chegou o Escoço 6A Chegou o Escoço 6A Chegou o Escoço 6A Chegou o Escoço 7A 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 Na rua depois do horário, você me de quatro, ouvidê do teu mocno Tais produções o contato Eu voto, vocês me de quatro, ouvidena do meu você tem de quatro minutos, eu voto Bota, 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 bota. Bota, 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 b Tchau, tchau.